Olá, como já pudeste ver pelo título, hoje trago-te um vídeo informativo sobre o diabetes na gravidez ou diabetes institucional. Vou falar-te um pouco sobre o que é, os sintomas, os riscos e o tratamento. Se gostas deste tipo de vídeos, aproveita para deixar já o teu grande gosto aí em baixo e se ainda não subscreves o canal, aproveita também para o fazer e ativa as notificações no sininho para não perderes nada. Vamos então começar? A diabetes institucional geralmente desenvolve-se ali mais perto do terceiro trimestre, devido a uma resistência de insulina provocada pelos hormônios da gestação. Este tipo de diabetes, por norma, ele desaparece depois do parto. Portanto, não é um tipo de diabetes que nos vai acompanhar para sempre. Ele aparece na gravidez e quando deixamos de estar grávidas, ele desaparece. Alguns dos principais sintomas são como o aumento de apetite, a frequência com que urinamos, o ganho excessivo de peso repentino, visão turva também poderá ocorrer e infecções urinárias recorrentes. Como estes sintomas são bastante comuns na gravidez, não se consegue perceber se é meramente por estarmos grávidas ou se é realmente diabetes gestacional. Por isso, por norma, o médico que te acompanha ou o obstetra solicita sempre o exame da glicose, pelo menos uma vez durante a gravidez. Esse exame da glicose, se tens curiosidades ou dúvidas sobre ele de quando é feito, como é que se faz, já fiz um vídeo também a falar sobre como é feito o exame da glicose, o exame da glicose, basta procurar que tenho lá toda a informação disponível para ti. Agora, em termos de riscos, tanto para a mãe como para o bebê, há sempre riscos, na verdade. Então, para o bebê, assim, os principais riscos são, na verdade, complicações a nível de peso na idade gestacional, ou seja, o bebê pode ser muito grande ou muito pequeno, distúrbios respiratórios, doenças cardíacas, ictérsia e também hipoglomissemia. Riscos para a mãe, possibilidade de uma cesariana devido ao tamanho do bebê, também poderá haver um risco mais elevado de pré-eclâmpsia, que também já falei aqui nas minhas gravidezes de risco, se queres saber o que é pré-eclâmpsia, podes procurar também o vídeo que eu tenho lá tudo a explicar o que é pré-eclâmpsia. E também poderá haver parto prematuro, entre outros riscos. Como é feito o tratamento da diabetes gestacional? Ora, a diabetes gestacional, o tratamento dela é feita essencialmente pela uma alimentação rigorosa, que é feita pelo vosso nutricionista. Habitualmente é-vos pedido também a medição de glicemia em jejum, ou seja, vocês terão de ter a máquina para medirem a vocês mesmas a vossa glicemia, que é aquela coisinha no dedo. É-vos recomendado também bastante a prática de exercício físico. E por fim, o médico pode recomendar também remédios específicos para... E pronto, estes são os principais riscos e sintomas da diabetes gestacional e possíveis tratamentos também. Espero ter esclarecido da melhor maneira possível. Mesmo assim, fala sempre com o teu médico, esclarece tudo com ele, e é com ele que obtens sempre as melhores respostas. No entanto, se já tiveste diabetes gestacional, eu vou gostar muito de saber como é que foi o teu processo, se desenrolou tudo com naturalidade, conta-me em baixo nos comentários. Se de certa forma também te ajudei com este vídeo, diz-me também em baixo nos comentários. É muito importante para mim, vou estar atenta e vou responder a tudinho. Muito obrigada por assistires e por estares desse lado. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo episódio. Tchau!